Você vai ver agora o que acontece dentro de uma UTI dedicada a pacientes com Covid-19, hein? Médicos, enfermeiros registraram um plantão estressante no Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói. São profissionais da saúde trabalhando no limite, durante horas sem beber, sem comer, focados ali em salvar vidas. Você vai perceber como esses pacientes precisam de atenção o tempo todo. E o esforço enorme da equipe em procedimentos médicos, que vão muito além da intubação, do uso de respiradores, a reportagem especial é da Ana Rita Mendonça, do Paulo Sampaio e da Gabriela de Palhano. Vamos passar os próximos minutos dentro de uma UTI. Alguém tem que pegar os eletrodos, né, para colar no braço. Acompanhando de perto um trabalho desafiador. É uma pressão. Incomoda bastante, mas está com a anestesia. O destino fica do outro lado da Bahia. O Hospital Universitário Antônio Pedro, vinculado à Universidade Federal Fluminense. Uma unidade de alta complexidade em Niterói. Atendendo pacientes com câncer, problemas de coração, doenças raras e que agora acabaram pegando a Covid-19. Aqui a verificação da temperatura, há uma oferta de álcool gel. Meu nome é Ana Paula Mourinho, sou enfermeira, estou responsável pelo setor de qualidade do Hospital Universitário Antônio Pedro. E aqui começa a nossa jornada, onde o chão está demarcado, respeitando o espaço entre as pessoas. No balcão, começa a triagem dos pacientes. Esse aqui é o caminho dos pacientes que acessam o hospital sem sintomas gripais. Ana Paula coordena a equipe que faz o controle de infecções hospitalares. Aqui nós somos maqueiros, também, desistamente paramentais. E aqui começa a rota do paciente de Covid. A linha vermelha leva à principal área de combate. CTRI, Covid, um dos setores mais críticos do hospital. Observem que, dessa porta em diante, só entram as pessoas que estão devidamente paramentadas, com os EPIs adequados para que não se contamine. Os equipamentos precisam estar muito bem higienizados. Daqui em diante, quem nos guia é a Denise, que já está se preparando. Recebe uma roupa própria do hospital, para não precisar usar a roupa a nossa de casa. Então, nesse primeiro momento, a gente faz as proteções, tá? Alguns locais do EPI, para não machucar. E faz a paramentação completa, para poder entrar e iniciar o trabalho. No período da manhã, eu trabalho no serviço de diagnóstico por imagem, ordeno a equipe de enfermagem. E no período da tarde, sou diarista do CPI. Nunca eles usaram tantos paramentos por tanto tempo. O cenário lembra uma estação espacial. Me chamo Túlio Possatti de Sousa, sou chefe da unidade de cuidados intensivos desse hospital. E vou contar um pouco de como funciona a nossa unidade. Atualmente, contamos com 12 leitos de pacientes com a forma grave do coronavírus. Estamos com todos os leitos ocupados. O trabalho é árduo. Há um consumo grande de equipamentos, de medicamentos e do trabalho humano. Foi preciso dobrar o número de funcionários da limpeza. Nossa, doutor Túlio, agora finalmente te vendo sem máscara. Como é que é trabalhar paramentado o dia inteiro? Cansa, né? Você ficar com aquela roupa é muito cansativo durante um turno de plantão. Dificulta a comunicação entre as pessoas. É mais um obstáculo onde já se trabalha no limite. Os pacientes com a forma grave do coronavírus, eles necessitam de suporte avançado de vida. Esse suporte, muitas das vezes, ele não se restringe só à ventilação mecânica. Por que muitos pacientes precisam ir para a hemodiálise? Muitas das vezes, outros órgãos do paciente entram em colapso de uma forma grave e ele necessita desse suporte para a manutenção da vida. Para esses pacientes, a hemodiálise pode durar 12 horas por dia e até ser contínua. 24 horas com pequenos intervalos. A máquina faz o papel dos rins. O sangue do paciente passa por uma via arterial, vai na máquina, passa pelo filtro e volta para o paciente. Todo paciente que precisa ser entubado tem que passar pelo procedimento que o Túlio e a Denise vão fazer agora. Colocar um catéter nas veias principais. Coloca ou na veia jugular, ou na subclávia, ou na femoral. Vai até próximo ao coração. O caminho até lá é monitorado com ultrassom. Calma a pressão. Incomoda bastante, vai estar com anestesia. E a gente pode infundir uma série de medicamentos, como antibióticos, sedação, remédios para controlar a pressão. Isso tudo de maneira simultânea para o paciente. Doses controladas com segurança pela bomba infusora. No combate à Covid, vale tecnologia e conhecimentos antigos. Alguém tem que pegar os eletrodos para colar no braço. Este paciente de bruxos está na posição que os médicos chamam de prona. A posição prona é estudada desde a década de 70. E nos últimos anos tiveram estudos recentes que mostram que ela muda a mortalidade em quem está com saragrave. É uma condição inflamatória pulmonar que uma série de doenças podem ocasionar. Entre elas, a Covid-19. Essa posição pode melhorar a oxigenação de alguns pacientes. Você libera áreas de colapso pulmonares em regiões posteriores, a própria mudança de posição do coração. Enfim, você consegue oxigenar outras áreas do pulmão, reduzir os parâmetros da ventilação mecânica, oferecer menos oxigênio. E a gente costuma deixar o paciente uma média de 16 horas nessa posição. E aí depois tem que mudar? Isso. Aí você coloca ele na posição supina, que a gente diz que seria na posição com a barriga para cima. Repare na quantidade de profissionais juntos, atendendo um só paciente. O quadro grave da Covid precisa de muita atenção. Faltam profissionais em toda a rede hospitalar pública e muitos leitos estão fechados. Além dos respiradores, são necessários outros equipamentos e materiais. Por isso é tão importante ficar em casa. Entre os médicos intensivistas dessa UTI está o doutor Ângelo, casado com a enfermeira Denise. Depois de 10 anos, nós voltamos a trabalhar juntos. Essa pandemia acabou proporcionando essa oportunidade de trabalharmos juntos novamente em CPI. Nos raros momentos em casa, eles contam mais. A gente se conheceu há 15 anos atrás, um pouquinho mais do que isso, trabalhando na ambulância do SAMU. A gente trabalhava na ambulância avançada. E acabou que a gente começou a namorar e depois casou. O casal tem três filhos. E vocês estão longe deles? É, estamos exatamente 50 dias, 58 dias. Quase 60 dias. Oi, meus amores. É a primeira vez que eles se separam. As crianças estão com parentes no interior do Rio. Amo vocês. E agora vocês estão enfrentando juntos o momento mais difícil da carreira de vocês? Vocês definiriam assim? Provavelmente o momento mais delicado e que vai marcar a carreira de muita gente. Eu acho que no primeiro momento, a emergência, ela deixou o profissional muito exposto, entendeu? E foi exatamente nesse período que ele pegou. Eu me infectei, ela apresentou sintomas uns quatro dias depois, uns cinco. Ela também fez exame e a gente testou os dois. A gente ficou os dois isolados em casa durante 15 dias, tal, até o término dos sintomas. De volta ao trabalho, eles trocam palavras pela linguagem dos sons. Isso se intensificou muito porque a gente não consegue conversar. A cada barulho que um equipamento faz, a gente consegue identificar qual equipamento é aquele. Aqui dentro, não se ganha toda batalha. Tem algum paciente especificamente que você perdeu, que te marcou? Olha, teve uma situação que foi bem emblemática para mim. Tivemos um dia que tivemos quatro óbitos. Uma dessas pacientes, o esposo dela esteve presente no hospital. Uma profissional do nosso setor entregou para ele os pertences da paciente numa sacola plástica. Com identificação, como se aquela sacola não pudesse ser aberta naquele momento. Ela teve que ficar em quarentena, em domicílio. A vida já não estava mais ali, mas parece que a doença sim. Como se fosse uma cruz mesmo, de fato, que ele estivesse carregando. Essa pandemia, realmente, ela está reservando algumas situações bem diferentes. Nada como um dia após o outro. Seu Silvio que o diga. Eu fiquei muito feliz quando a médica entrou na porta e me perguntou, quer ir embora para casa? Eu falei, claro que eu quero. Ela, então, estou te dando nota hoje. Fiquei muito feliz em ver aquelas pessoas me recepcionando no corredor. Aqueles amigos, aquelas pessoas que eu conheço há anos, trabalham comigo no Antônio Pedro. Ele é funcionário, técnico de enfermagem, ele é querido por todos. E ele ficou bem grave, ele ficou em posição prona. Graças a Deus tem me recuperado bem. Já estou andando sozinho, como sozinho. Caramba, churrasco! Então, isso teve um impacto muito grande, assim, na equipe como um todo, assim. Quem dera, todo o plantão pudesse terminar assim. Mais um dia de muito trabalho e agora sem máscara, né? Realmente, um plantão sempre muito pesado, desgastante. São seis horas sem beber água, seis horas sem ir no banheiro, com aquela máscara que sufoca. O momento que essa equipe vive de grande medo é durante a desparamentação, ou seja, quando ocorre a retirada dos equipamentos de proteção individual. e onde existe a maior demanda de contaminação. 19h30 da noite, vão central da ponte Rio-Niterói, voltando pra casa. Hoje a missão foi cumprida. Vou descansar um pouco, mas amanhã a batalha continua. Papai chegou, filho! Vem, filho! Papai chegou! A imagem dos gêmeos, dos teus meninos, quando você chega em casa, querem te abraçar, eles querem te beijar. Já! Eu começo a interagir de fato, só depois de ter tirado toda a roupa que eu trouxe do hospital. Oi! Na casa da Ana Paula, o mesmo carinho. O abraço apertado que todos nós gostaríamos de dar nesses heróis. Muita força, tá bem? Deus te abençoe, Deus te ilumine nessa jornada aí. Muito obrigada. As suas palavras, eu estendo a toda a equipe que trabalha comigo. Eu acredito em Deus e peço todo dia, pra que a ciência descubra alguma coisa, né? Uma vacina que chegue mais rápido, que a gente consiga sair dessa situação com mais rapidez, né? O hospital universitário Antônio Pedro, em Niterói, que a gente mostrou aí na reportagem, subiu para 14 o número de leitos na UTI para a Covid-19. E segundo os médicos, deve chegar a 16 nos próximos dias. O hospital também atende casos do novo coronavírus em 12 leitos de enfermaria no serviço de infectologia. Para esses e para todos os profissionais de saúde que estão trabalhando incansavelmente, você viu, muito obrigada de toda a nossa equipe do RJ1.